Eu ouvia a jet brutal, ganhando um instrumental, até o disco furar. Era fã do Laia Fim, adorava Robert Field, amava o Black Sabbath. Foi uma geração, que não cheira nem fede, que fez me ouvir os gritos, ouviam o Black Sabbath. Foi uma geração, que não ia a lugar nenhum, ficava em casa ouvindo o Black Sabbath. Os discos do Ampo Bar, e o cara avanceu, uma dança divertida. Hoje eu já nem sei onde, anda o capitão de onde, ai bom homem, ao fim. Foi uma geração, que não cheira nem fede, que fez me ouvir os gritos, ouviam o que fez me ouvir os gritos. Foi uma geração, geração de pepilóide, que tinha o Chico Buarque, mas preferiu o Pink Floyd. Pobom! Três do Ampo Bar, e o Cic. O cabelo, eu posso... Arte, na minha recitada, que faz galetinha. E o sal do Gips, esse aqui é o momento. O meu namoro, vou examinando-se pra galetinha, que a minha crescida... Hoje eu sou executivo Quase não tenho passivo E que o Eggman 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 Nunca mais